Bom dia, boa tarde, boa noite Com uma semana de atraso Por culpa minha, porque eu sou incompetente Vamos ver Springtrap Do Kaito, só bora Então estamos tão perto De inaugurar nossos sonhos Vida faz belas Um restaurante Patração de animatronics Trabalhando sem parar Dia e noite então Porque eu sou Eric Reconhecimento e atenção Nunca pude amar minha sobra Igual o Harry Potter Esse desprezo não consigo aceitar A filinha que ama sozinha de noite Tocando de ter cidade O meu fazinho O Necrade Lá Vitae Coiragunha Animada Não se satisface Com o homem Pensão fácil Mago idiota o que fez Matou seu próprio irmão, percebe Ele morreu, mas notei Que a sua alma permanece Um homem rosto Num carro rosto Crianças tem algo Que eu quero mostrar As matas tem ponto Em arema glória Em minha frente Vejo vida se criar E por companhia Se vai outra feira Porém minha pesquisa Não pode parar Situação complica Na cola a polícia Mas Nada conseguem provar A polícia A polícia é preguiçosa, né? A gente viu isso No vídeo do Corey O que é isso? Esmagado naquele instante Moldo a paz, tantos gritos Mas isso é algo interessante Sempre volto, ouve o sempre É essa voz, reconhece Swing and run, swing and run Squat and run, vila Uma pessoa, as caras noites da sua vida Eu tô notando, tudo é culpado, vila Eu vou esperar a música acabar Calçando o espanto, uma nova classe que cês conhece Se ruindo é que então cê tem minha idade Achindo só Não esperava que o mal nesse local estaria Pena de ponto então o terror se inicia O medo de dominar, a terra alucinar Então se pergunte, essas seis horas não terminam O fogo consumindo meu povo Entre escobros olha quem volta de tudo Peraí A gente vai pro rock? Pro metal? Esse clima mudou Eu pensei que ele ia meter mais peso nessa voz A paz A paz A paz O que é isso? Até que momento da história o filme vai pegar, velho? Essa é uma grande dúvida que vive na minha mente. O filme vai até quando? Será que teremos o William Afton apenas em versão humana? Ou versão animatronic ou algum desses espíritos, tá ligado? Pelo que sabemos, vai ser só FNAF 1 com detalhes do 2 e do 3? Justo, justo. É que eu tô curioso mesmo. Até mesmo pra ver como vão fazer os efeitos, tá ligado? Não dos animatronics, mas do Homem Roxo, por exemplo. Como é que ele ficaria num live action, sabe? Esse é o meu ponto. Esse lado mais lúdico, mais de espírito, tá ligado? Porque o animatronic, a gente já viu como é que ele vai ser feito e parece estar muito bem feito. Todos os animatronics. Eu tô na dúvida do Homem Roxo, tá ligado? Dos espíritos, das línguas e tudo mais. É uma dúvida que eu tô com muita dúvida e muita curiosidade pra saber como é que vai ficar no filme. E tomara que o filme seja muito bom, tá? Eu não sou muito fã de terror, mas uma coisa que eu sempre sonhei é que a gente tivesse adaptações boas de animes e de filmes. A gente já teve a primeira adaptação boa de mangá alguns anos atrás, que foi Alice in Borderlands. Em 2023, a gente teve a primeira adaptação boa de anime, no caso One Piece. Tá na hora da primeira adaptação boa de videogame, pô. Aí você pode até falar, ah, Moreno, mas o filme do Dungeons & Dragons, a adaptação é boa. Então, a Dungeons & Dragons não é um videogame, videogame é um jogo. Não é videogame, tá? Separa as coisas. Meio que já temos confirmadas duas continuações do filme de FNAF, pois o Matthew comentou que tem um contrato pra... Ah, são um contrato pra três filmes, ok. Mas então, tomara que o primeiro dê certo, pra que o investimento pode até aumentar pros próximos, né? Porque dá pra ter uma noção que esses estúdios não vão simplesmente botar um investimento gigantesco na obra, na produção, sabe? Ainda mais pro efeito visual, CGI e tudo mais. Então, espero que esse vídeo, nossa, esse filme inicial, mesmo com o lançamento não tão gigantesco assim, tenha um bom sucesso, dê retorno, dê lucro, pra que o investimento possa aumentar pro próximo filme, né? Pros próximos no geral. Porque começou assim. Ah, então, Enrica, não tem como a gente saber se o filme vai ser bom ou ruim. Não tem como. É só assistindo, pô. Tipo, pelo menos os trailers, a vibe que pelo menos os trailers me passaram é de que o clima tá semelhante, sabe? A ambientação parece estar semelhante, parece que foi capturada de uma boa forma a ambientação, do suspense, mais suspense do que o terror em si, sabe? E, então, os trailers me dão a impressão de que vai ser muito bom. Mas a gente já teve trailers que enganaram a gente. Um grande exemplo, que é o filme do Guardião... Do Esquadrão Suicida. Moreno, Guardião, não. Esquadrão Suicida, tá? Pelo amor de Deus, para de falar asneira, para de confundir nome. Eu vou tentar assistir no cinema? É, pra mim não dá pra ver no cinema, né? Não dá. Mas... Vida que segue, vida que segue. Enfim, pessoas do YouTube, obrigado pela sua companhia nesse vídeo. Até o próximo e eu fui. Tchau, tchau.